Bom, agora eu converso com o Paulo sobre uma discussão em torno da obrigatoriedade ou não de tomar a vacina contra o novo coronavírus. Essa polêmica, né, Paulo Alceu, ela continua, inclusive há projetos de lei tramitando na Câmara sobre esse tema e o Supremo também entrou no debate. É, o deputado Aécio Neves ressuscitou, apresentou um projeto aí obrigando a, pelo amor de Deus, essa política de vez em quando embrulha. Olha, existe uma lei de 1975 que está inserida no Programa Nacional de Imunizações, obrigando a se vacinar. Há, sim, obrigatoriedade, por mais que não haja punições severas. Ou seja, a pessoa não vai ser presa porque não tomou vacina. Olha só o voto, já que a gente está numa campanha eleitoral, né, e vai votar agora dia 15 de novembro, o voto é obrigatório. Mas você não votando, você não vai para a cadeia, mas vai sofrer sanções, sanções preocupantes. E essas sanções estão na meta, inclusive, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E a Lei 13.979, de fevereiro deste ano, fevereiro deste ano, sancionada pelo presidente Bolsonaro, deixa claro que para enfrentar a Covid-19, a vacinação poderá ser compulsória, dependendo de medidas adotadas por autoridades de saúde. Quando tiver uma vacina, o Ministério da Saúde poderá, se quiser, torná-la obrigatória. Já tem em lei, é respaldado em lei. E essa obrigatoriedade poderá alcançar, de repente, apenas idosos ou crianças, dependendo das normas jurídicas que irão compor a portaria do Ministério. Ainda não há vacina. Estamos discutindo sua obrigatoriedade ou não. E não sabe, não se sabe nem de onde vai vir essa vacina. Não significa ser a primeira. Mas até que ponto será eficiente na imunização e economicamente viável? Tem esse detalhe que tem que ser considerado. A da China, de repente, poderá exigir duas doses. É uma tendência. Para o Brasil vai ficar muito oneroso. De repente, uma aplicação terá uma resposta mais rápida e mais segura e menos cara. Ainda é prematuro tudo isso. A logística que exige mais atenção neste momento. É a logística que tem que se focar. O Brasil é um país de dimensões continentais. Há, inclusive, punições pelo Código Penal na defesa do cumprimento do calendário vacinal para crianças e adolescentes. Tudo isso já existe. O que deve ser preparado, no meu entender, é uma campanha. Isso sim, uma campanha futura, educativa, estimulando a vacinação, não obrigando. E dando segurança à população. No mais, no mais, desculpe. É politicalha e muita fumaça para pouco fogo.